E aí E aí E aí E me E aí E aí O que você pode não se não E aí E aí E aí É isso aí. Você disse que o próximo show era o meu principal. Então, eu vou perguntar, mas... Você quer que você tenha perdido o seu membro? Eu acho que eu quero deixar a série de minhas mãos. Eu não tenho nada de mim agora, e eu posso deixar a série de minhas mãos? Eu era assim, não era. Por isso, isso é rico. Por isso, por isso, quando você fica aberto de uma memória, você pode pedir que você sejam interessados para a sua parte. Quando você vive, pode ter sempre o seu lembre. Muito bom. Porém... você sabe que você é um bom trabalho. Você pode se encontrar com uma grande festa, hein? Você pode fazer a festa em casa, né? Você pode ser um tipo de festa com a arte? Sim... Eu quero fazer a festa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas eu não quero fazer um estacionamento. Só isso. O que é isso? O que é isso? Eu não sei. Vou ter uma vez que você vai fazer isso... Isso não está, mas... Isso não está certo. Isso não está certo. Essa é a sua própria casa. A gente pode ter uma casa. Então, isso é que a gente tem que ver. E você vai ter que ver... Você vai ter que ver. Você vai ter que ver. Você vai ter que ver. Você vai ter que ver... Você está tudo bem? Bem, eu já estava com uma espécie de傷. Ah, sim. Eu estava me preocupando com ela e me preocupava com ela. Eu acho que é o momento do Kêco. No momento, mas... Eu não sei... Eu não sei se que eu vou fazer isso... Eu não sei se que eu vou fazer isso... Hum... Eu acho que você gostaria de ser honestamente... Eu pensei que você gostaria de ser honestamente... O que é isso? O que é isso? Um, não é? Então, vamos voltar para o exercício. Kaito vai? Sim Não tem problema Não tem problema O que é isso? Olha o bing哪裡 Então, eu quero ficar bem Que ela faça A gente fica em conta A gente vai dar uma coisa Ela vai dar uma coisa Para ver que esse carro Estou dando beleza A gente vai arrumar E tem coisa em casa O que é isso? Não tem que ter esse lugar, caro? Acho que há mais um lugar que você está fazendo aqui. Aquele lugar que você está fazendo o seu tempo. Não, por isso. Eu pensei que está tendo que ser uma hora que você vá para para a deslizar. Mas eu não acho que você está fazendo nada. De novo, você está fazendo nada. Bem, é isso que você está fazendo. E é isso que você está fazendo. Você não sabe ficar em um lugar onde está em um lugar, mas não é o lugar que você está em um lugar. Mas, não é? Será que você está em um lugar? Vamos começar a fazer sobre o que o que é que você consegue fazer. Você não pode fazer nada? Não... Você não pode fazer nada de novo, mas você pode fazer algo. Não pode ser legal para você, não é? Você não pode fazer nada. Você está um bom. Você pode comer, não? Você pode comer, não? Você pode comer. Deixe-me ver nada. Como assim? Então, eu já sei. Eu, mas... Eu vou salvar só... Não... Então, eu vou dar uma ideia aí. Não, eu... Eu me lembro que é assim. Você é um avião que estão fazendo. Eu já estou fazendo isso. Está bem, porque você está na sua cara. Você já está com ela? Você está com essa parede agarmente. E pura. Hmm, espera. O que você tem? Não tem outra tem? Não, não tem outra. Está a primeira de mim? Você está vendo uma tarta? O que você funciona? Legenda Adriana Zanotto